E aí, futebol óbvio das massas? Afinal de contas, o que é o futebol? É isso mesmo, a gente volta hoje e vamos falar mais um pouquinho sobre Futebol ou Só é Sombra do escritor uruguaio Eduardo Galeano. A discussão hoje é bem interessante, então eu te convido, se não assististe o primeiro vídeo e estás acompanhando esse vídeo aqui pelo YouTube, acessa o cardzinho que está aparecendo aí e vai lá conferir o primeiro vídeo, certo? Se já conferiu, então vem com a gente que a gente vai poder falar um pouco mais sobre essa importante obra. Aí vale também dizer para você, se estiver na rádio ou acessando esse vídeo pelas redes, dá uma chegada lá no YouTube, digita sujeito literário e procura o primeiro vídeo dessa série, porque para a gente dar continuidade no papo de hoje, é importante que tenhas assistido o primeiro vídeo que fala de uma forma geral sobre a abordagem deste livro aqui. Já no início desse livro, o Eduardo Galeano vai contar uma situação muito interessante. O futebol era coisa de rico. De início, os ingleses é que praticavam futebol, mesmo quando vieram para cá, para a América do Sul, eram eles que organizavam as ligas, eram eles que praticavam esporte. Acontece que esse grande espaço de sociabilização das massas foi se transformando em algo assim, justamente porque ele foi fugindo da regra. Antigamente eram só diplomatas, funcionários das estradas de ferro e também das indústrias de gás que jogavam futebol por aqui. Só que os marinheiros começaram a bater uma bolinha nos diques de Buenos Aires e foram vistos por populares. O povão pegou gosto pela coisa, se interessou pelo futebol e aí passou a incorporar também alguns elementos daquelas danças culturais típicas da nossa região neste esporte que estava nascendo e se popularizando por aqui. Então no Uruguai e na Argentina começou a ser incrementado a prática do futebol alguns passos de tango. E no Brasil houve a tropicalização do futebol. Quem que poderia ter contribuído se não a capoeira? A capoeira, a luta dos escravos, de resistência, de busca por uma independência, essa luta também deixou suas marcas. Então ali o gingado, o jogo de cintura, o voo de pernas, o futebol brasileiro foi crescendo, foi sendo construído a partir desses elementos, dessas raízes culturais da nossa cultura e se tornou o futebol mais bem jogado, mais apreciado em todo o mundo. E com essas novas características que vão surgindo no futebol, vai se criando também um espaço para a institucionalização dele enquanto os primeiros clubes de futebol operários que nasceriam por aqui. E é por isso que ele vai passando pelas oficinas, estradas de ferro, estaleiros de portos, até se criarem os primeiros clubes de futebol. Só que nesses espaços a predominância do movimento político era essencialmente de anarquistas e socialistas que viam no futebol uma forma de alienação das massas. Era para entorpecer as mentes, uma manipulação de um esporte que vinha da burguesia inglesa para chegar até a América do Sul e evitar que ocorressem greves, mobilizações sociais e que as pessoas ficariam então, a partir deste esporte, todas elas anestesiadas. O que não vai se confirmar e vai ser contraposto por alguns intelectuais de esquerda da época justamente porque na prática o futebol também foi se consolidando como um espaço para se manifestar publicamente e se posicionar politicamente contra aquilo que não estava sendo considerado correto e que estava acontecendo no mundo em contraponto ao movimento operário, trabalhista, de vanguarda naquele período. Ou seja, surgem clubes como o Argentino Júniors. O Argentino Júniors que é fundado no 1º de maio em homenagem aos mártires de Chicago que lutavam nos Estados Unidos depois das greves que ocorreram lá por redução de trabalho de 13 para 8 horas. Então esse esporte, enquanto institucionalização de um clube de futebol das massas demarcando um posicionamento político em relação aos acontecimentos de então. Alguns intelectuais de esquerda vão ver isso com bons olhos. É o caso, por exemplo, de Antônio Gramsci, que foi um dos que é citado aqui pelo Eduardo Galeano no livro que olhou para esse esporte e inclusive identificou nele essa possibilidade de abrir um enfrentamento quase que uma luta de classes a partir da disputa pela bola que no campo simbólico iria ser elevado a uma condição de conscientização política porque as pessoas poderiam criar esse vínculo, esse interesse, essa identificação e, através do esporte, conseguirem compreender as mensagens que ali estavam sendo colocadas. O fato é que o futebol pode ser sim um espaço de conscientização política. Ele deve ser sim um espaço de sociabilidade, de relações mútuas, de trocas, de diferentes formas de viver em um mundo. Mas ele permite ali, pela sua condição histórica, social, que as pessoas dialoguem, que as pessoas, para além do jogo em si, pensem e discutam a sociedade. Aqui a gente termina esse episódio de hoje e te chamamos para o próximo episódio, onde a gente vai falar de pátria e futebol e vai aprofundar um pouco mais essa discussão. Fica com a gente, futebol e cultura, tratando de futebol só e a sombra, na Radicom, a partir dessa interpretação do sujeito literário. E aí